Ribeirão Preto registrou a maior abstenção no segundo turno das eleições municipais em todo o país. A cidade ainda teve a disputa mais acirrada. Franca ficou em quarto lugar. O número foi mais alto do que os votos depositados no prefeito eleito. Ribeirão Preto tem 477.595 eleitores. Mas apenas 297.800 foram às urnas no último domingo no segundo turno das eleições municipais. O número representa uma abstenção de 37,64%. Um recorde que entrou para a história da cidade e colocou o município no topo da lista de abstenções em todo o país. Foi a menor participação popular e a votação mais acirrada do Brasil. Menos de 700 votos definiram o prefeito. Diversos fatores influenciaram na visão desse advogado. Existiu a questão da falta de o eleitor acreditar na efetividade do voto, numa eventual mudança. Tem o fato de que alguns partidos também que têm os eleitores cativos não foram para o segundo turno. Além do caso do fato de que nesse domingo nós tivemos um período da tarde, principalmente uma chuva, um tempo, um clima que não favoreceu. O que já acontece em relação ao fato de que a população já tem uma consciência de que o voto obrigatório, ele na prática acaba não sendo tão obrigatório. Entre abstenções e votos brancos e nulos, foram 215.440 eleitores. Isso representa 49,62% de todo o eleitorado ribeirão pretano. Ou seja, metade das pessoas que poderiam exercer o direito do voto e participar da definição do próximo prefeito da cidade, preferiu não escolher um candidato. Na pandemia, as abstenções em média no Brasil, juntando os dois turnos, foi na casa acima dos 30%, o que foi algo que todo mundo assustou. Na época, mas pandemia, ok, tudo bem. Esta eleição teve o mesmo patamar da pandemia. Então mostra que esses números vieram para ficar. E esse distanciamento desse período faz com que as pessoas minimizem o processo eleitoral. Cada vez mais parece que as pessoas estão mais afastadas da política e inclusive se orgulham disso. Estão todos iguais, então eu não voto, eu não quero. Então isso faz com que, com o passar do tempo, a abstenção nas eleições seja cada vez maior. Esse afastamento das urnas já era observado antes mesmo do fim da votação. O juiz eleitoral auxiliar ressaltou ao vivo no voto secreto a preocupação com a baixa procura. A democracia vive disso e é o sistema mais vitorioso nos últimos séculos que a gente tem que prestigiar o sistema da democracia. O sistema eleitoral muito seguro, o voto secreto, eletrônico, com a agilidade para apuração. Então o eleitor precisa voltar a confiar no sistema eleitoral dos bons candidatos, que sempre há bons candidatos, para que a gente evolua enquanto nação. A ausência do eleitor também foi destaque em Franca, que ficou em quarto lugar entre as maiores abstenções do país. Pouco mais de 88 mil pessoas se abstiveram de votar no segundo turno. A cidade também somou 10.200 votos nulos e 8.900 brancos. No total, um índice superior a 107 mil. Para se ter uma ideia, Alexandre Ferreira foi reeleito com 82.800 votos, reflexo de uma descrença, como explica o cientista político. Ribeirão Preto e Franca, eu vejo um fenômeno de terem essas cidades que mais teve abstenção, principalmente em relação ao descontentamento da população com os candidatos que foram para o segundo turno. Uma parcela da população não se sentiu representada por nenhum dos dois. A população que não foi votar não foi por desinteresse nos candidatos, por sentir que esses candidatos não se representam. É natural isso no processo eleitoral. O problema é que cada vez nós temos mais pessoas não se sentindo representadas pelos candidatos. O voto é obrigatório. Por isso, os especialistas defendem que é preciso trabalhar a conscientização da importância de participar do maior processo da democracia. Quanto mais as pessoas se afastam do processo, menos cidadania elas vão exercer. Porque menos elas vão procurar saber o que está acontecendo no dia a dia, o que os políticos estão fazendo, aquilo que eles têm que fazer por ela e pelos outros. Então, o processo político, as eleições, é só um momento dentro dessa cidadania que todos nós temos que exercer. Então, a conscientização é o único caminho para isso. E a conscientização se dá a longo prazo. Então, isso tem que ser trabalhado em escolas, isso tem que ser trabalhado nos meios de comunicação, para que todos entendam que é importante, sim, participar da política. Porque se você não participa, você está vestiando outros decidirem por você. Se nós tivéssemos mais 600 votos num adversário, que ficou em segundo lugar, a eleição teria mudado completamente. E mesmo assim, se não houvesse esses 600 votos no adversário, mas no que venceu, nós teríamos um reforço sobre a intenção da população efetivamente. Portanto, cada voto conta. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.